E aí pessoal, lindo que ama ver rosa do deserto, apaixonados por RDs, que ama ver essas meninas aqui, tem muita flor nova aberta aqui hoje, vou falar a identificação para vocês sim, sei que todo mundo gosta de saber os nomes dessas meninas aqui, para quem está chegando agora no mundo das rosas do deserto, só tem nome as que são enxerto, viu? Que a gente compra, já com o nominho delas, quando é uma planta que você plantou de semente, ainda não tem nome, precisa que você coloque o seu nome e depois você comece a vender, divulgar e aí ela vai ficando conhecida, é assim que a gente vai conhecendo essas bonitas aqui e querendo cada vez mais e a lista só vai aumentando, porque quem aí ficou só nenhuma? Me diga aí nos comentários, quem tem só uma rosa do deserto, ou se você não tem nenhuma ainda e está assistindo aqui o vídeo doido para comprar uma, menino, um dia que você comprar uma, com certeza você vai querer outra e mais outra e mais outra, porque essas meninas aqui é uma paixão, viu? Então, elas são lindas demais, elas encantam, elas distraem, tudo de bom, e aí eu vou começar a mostrar as IDs, tem uma que abriu nova ali, eu vou mostrar nesse instante para vocês, duas amarelas que abriu pela primeira vez, essa aqui é a EV50, EV50 barra 21, que é o código, né? né? Da Distância Vitória, que coisa mais linda, é uma branquinha, tem muitas rosas do deserto simples, cor de branca, mas essa aqui, ela é especial, porque ela tem a pétala bem redonda, bem bonita, muito semelhante com a da, com a da Look Pink, que já é bem mais conhecida do que essa, então a versão rosa e a versão branca, a folhagem também, viu? São bem semelhante, estão lindíssimas, essa aqui floriu logo quando chegou, já floriu algumas vezes, aí eu já fiz uma podinha aqui, ela já cresceu, já floriu de novo, e tá aqui linda e maravilhosa, a Look Pink, que está um encanto, ó, tem umas florzinhas que já tá murchando, muito conhecida por sua bela floração, esse rosa bem clarinho, com esse centro dela, que é um rosa bem clarinho, intenso, muito bonita, uma coisa mais linda, Look Pink, em r12, aqui no meio, essa aqui é a ultravioleta, é a primeira floração desse cheiro aqui na minha casa, veio lá do Juliano também, essa também, essa também, a grande maioria aqui, praticamente, praticamente todas, tirando uma ou outra só, essa aqui também é muito boa de floração, viu? Muito boa de floração, Genoa, ou Genoa, ó, tem uma flor linda, essa flor já tá velha, já tá desbotada, abrindo algumas aqui, abortou alguns botões, a Genoa faz isso, mas ela também é muito boa de floração, mas cai alguns botõezinhos, o que é normal, branca de neve, essa lindinha aqui, branca de neve, tem a florzinha, é, médiazinha, né? Nem é tão pequenininha, mas também não é grande, em comparação com a, com a Look Pink aqui, que é a mais conhecida e que muita gente tem, só pra vocês verem o tamanho, pelo menos da minha, né? A minha ainda não floriu grande, não, então, acho que ela não fica maior que isso, não, a não ser quando ela vem tripla, né? Porque tem algumas pessoas que tem ela e ela vem tripla, com três camadas de pétala, a minha só vem dupla, por enquanto. Essa aqui é a Blade, a Blade é muito linda, ela abre bem negra, eu já mostrei vídeo aí no canal, minhas unhas estão meio azul, pessoal. Tava passando aqui um negócio no cabelo, aí ficou assim, azul, roxa. Ó, ela abre nesse tom aqui, aí com o passar dos dias, ela fica nesse desbotado perfeito, que é um desbotado lindo, pessoalmente ainda mais bonito. Porque ela fica com um detalhe aqui, ó, parecendo uma florzinha feita estrela aqui dentro, ó. É linda demais, em todas as pétalas, tá vendo, ó, o detalhe? Aqui ela fica. Ela tem esses detalhes lindíssimos. Ó, muito bonita. Essa era a P200, do P200, na verdade, não tem plural, né? P200. Tem outro ali. É, TS-333. Essa daqui tem vídeo aqui no canal. Se você não viu, tá chegando pela primeira vez aqui no canal, você precisa voltar os vídeos aí, pra trás, pra você ver. Essa planta aqui, tava um espetáculo, tava toda cheia de rosas, né? Coisa mais linda, 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 linda demais. Esse, perfeito. LM-64. Tá correto? Ela abre nesse tom, aqui. Aqui ela já tá desbotada. Essa aqui tá abrindo. Aqui era a Golda, que já tá luxo. Essa é bonita aqui, é a TS-11. É, TS-11. Já tá com uma aqui desbotada. Ó, essa aqui é uma flor nova, muito bonita. Joana também, que floriu bastante, ainda tem muitos botões. Mas ela esteve mais bonita. Se você também não viu, veja aí o vídeo, se você quer uma Joana em vista. É, Malante, eu tenho dois enxertos dela. Um espetáculo, que eu vou até dar a volta aqui, ó, pra vocês verem. Talvez o áudio não saia tão bom, né? Porque tá uma ventania aqui, o tempo tá meio doido. Essas plantas que estão fora da cobertura. Já tomou muita chuva hoje. Ó, que espetáculo. Essa aqui é a RC-548. E essa aqui é a Malan. Perfeito. Olha que planta espetánea. Que maravilha. Pensa numa planta linda, linda, que eu tô amando aqui na minha casa. Por conta dessa copa, a copa dela tá totalmente fechada. Porque ela tá com muitos galhos. E aí deu essa quantidade toda de flores, né? Se fosse só um, dois galhinhos, não ia ser desse jeito, né? Ia ser pouquinhas flores. Por isso que eu digo, faça poda. Se você não faz poda, faça pelo menos os enxertos que eu ensino aí no canal. Você não sabe qual é o enxerto ainda, menina. O enxerto que eu faço aqui nas cicatrizes, pra formação de copa, pra copa ficar desse jeito aí, ó. Pois é, se você não viu, tem que se inscrever no canal pra você acompanhar e ficar sabendo. E fazer aí pra sua planta ficar desse jeito aqui, né? Se você gosta de uma planta assim, nesse formato, nesse jeito aqui, ó. Aqui é numa cicatriz aqui do enxerto, viu? Esse aqui do meio. Fora outros que tem aqui, ó. Que eu já mostrei isso no canal. Já mostrei várias vezes. Meus inscritos até já estão enjoados de ver, eu acho. Aquelas plantas lá do final, elas estão no tempo. Aquela bancada assim, ó. Tomaram chuva. E esse corredor todo aqui também, que tomou chuva. Aqui tá a P200. Linda, linda demais. Ó. Desbotada já. Ó. Mais, uma mais recente. Pra vocês verem a cor. Minha, o salão lá tá bom de gravar uma hora dessa, viu? Tá pegando a cor que ela é. A cor é fiel. Ele não é dito cor, não, viu? A cor é que aparece aí do celular. Mas tá bem fiel. Até que esse celular tá mostrando bem a cor das flores. Tá muito boa a imagem. Né? O YouTube, ele entrega, às vezes, quando a pessoa não tá com a qualidade boa de internet, ele entrega uma qualidade menor pros vídeos. Por mais que o vídeo tenha qualidade de imagem, o YouTube passa uma imagem mais, é... Fraquinha. Sem muita qualidade. Aí você vai lá nas configurações e aumenta pra qualidade alta. Se você tá no Wi-Fi, né? Porque se for rede de dados, aí não tem quem aguente. Que vai gastar muito internet, né? Tô tirando essa florzinha velha aqui. Porque aí você aumenta na qualidade da imagem, aí do seu celular. Se você estiver assistindo com o celular, você vai ver da cor, da... Você vai ver na qualidade que é gravado os vídeos. Essa aqui é a Celes. Que ela tá numa planta aqui cheia de enxertos. Diferente. Celes. Essa é o encanto. Qual, qual... Qual que não é, né? Qual que não é? Porque são todas... São todas lindas. Buquê Pink. Você viu a Buquê Pink? Se você não viu, bota o vídeo de novo. Toda hora você vai botar vídeo, né? Faça uma maratona aí pelo canal e veja o vídeo que a Buquê Pink tá maravilhosa. Porque essa planta floriu de um jeito que ela nunca floriu aqui na minha casa. E olha que ainda tem muito botão pra vir, ó. Por ela ser uma flor grande, cinco, seis flores aqui em cada caixa já dá um efeito maravilhoso. Ela tava toda, toda, toda. Só alegria. Tava... Né, Rosemary? Rosemary é uma onda. Ela é muito engraçada. Eu rio tanto com ela. Ó. Essa aqui é a da Lila. Singela. Simples. Deixa eu abrir aqui as outras pra ficar bem bonita aqui, né? Ó. Que lindo. Bem bonita. As simples são muito boas. De floração, pra segurar botão. É difícil ter uma planta que tenha flor simples pra tá abortando. Olha esse caldex. Quando eu for colocar ela num vaso bacia, eu vou mostrar pra vocês o replantio dela. Eu vou fazer o replantio dela ainda esses dias. Ainda com esses botões. Como já caiu a metade das flores, ficou só esses botões aqui. Mas como eu não vou mexer tanto nas raízes, não tem problema não. Eu já fiz várias vezes e segurou bem os botões. Tem muita rosa, né? E eu vou mostrar as novas que tá aberta ali pra vocês. Mas eu também vou falar dessas daqui. Vai que alguém viu de longe e disse, eita, meu Deus, ela não vai mostrar aquela. Essa daqui, pessoal, eu acho que é a Ipanema. Mas eu não tenho certeza não, porque nessa aqui, ela veio diferente. Não veio igual na outra, não. Aqui a outra. Por isso que eu disse que aquela tava diferente. Ó. Linda, né? A Ipanema, se você tiver... Se aí na sua região tiver muito quente, aquele verãozão escaldante. Ela dá um pouquinho mais de trabalho pra abrir os botões. Agora aqui, como não tá tão quente, ela tá abrindo super bem. Porque essa daqui, ó, é porque já tá mais velha, né? Aí já tá feia. Vou deixar ver se acho que tem pólen nessa daqui. Ó. Outra aqui. Essa aqui não abriu perfeita, não. Ela deu uma queimadinha. Mas ela é muito bonita, viu? Perfeita, perfeita, perfeita. Muito boa de floração. Quando você faz o enxerto dela, ela já começa logo a vir um botãozinho também. Tem várias ideias que são assim. Minha Juliocese está aqui. Não sai do vídeo, não. Porque ainda tem muitas flores. Ainda tem uma nova ali que abriu. Duas. E essa é a Malévola. Essa Malévola. Ela é perfeita. Olha essa abertura. Deixa eu colocar ela aqui de lado. Pra vocês verem. Tem que passar o caminhão ali acabando com tudo. Olha. Olha ela de lado. O jeito que ela abre, ela fica toda aberta. Ó. Perfeita, viu? Eu ainda demorei comprar essa aqui. Achando que era a M9. Já viu uma coisa dessa? Muito diferente. Muito diferente mesmo. Da M9. Olha que perfeição de abertura. E a florzona dela é grande. É de médio pra grande. Grande não, mas é média. Espera, é média, não é grande não. Aqui ela está abrindo. E olha que dependendo da adubação que você use, é porque aqui já clareou. Ela fica quase, quase um negro na borda. Porque eu já vi um vídeo de uma que minha amiga tem, tinha, Franciane. E ela ficou com um negro lindíssimo. Ó. Que linda. É a primeira floração. Então, tem que ter paciência. A índigo não conseguiu abrir o miolo. Ficou naquilo mesmo e parou. Também já vou tirar. Aí eu voltei aqui nessa bancadinha pra mostrar pra vocês essa. Porque eu não falei, né? Eu disse que ia falar o nome de todas. É a EV351. Já floriu bastante. Mas secou alguns botões aqui. Também eu usei o... Um produto pra... Acho que dessa vez eu usei a Bamex um dia aí. Aí já... Aí queimou um pouquinho algumas coisas. Mas eu acho que não... Mas eu não sei também se foi ele, não. Mas pode ter sido, né? Sei lá. Olha. O... A Platine. Linda. Essa daqui... Já essa daqui no celular tá aparecendo que é vermelho, né? É um vermelho. Mas isso aqui é mais pro vinho. Ela é a Platine. Mas também tem o código dela que é a EV03-21. Tem outra aqui. Tá vendo? Tem três flores novas abertas. Ó. Essa daqui. Olha que amarelo lindo. Perfeito. Muito bonito, viu? Ó. Essa aqui já tá mais desbotada. Essa aqui tem uns... É... Três dias. De três pra quatro dias que tá aberta. E essa daqui começou a abrir. Ó. Essa aqui é a EV42. Linda. Deixa eu conferir aqui pra ver se não tô falando besteira. É essa mesmo. Ó. Que bonito, né? Ela é estrelada. Estrelada. E assim aqui, ele é... Forma uns babadinhos. Enxerita no ovo também. Tinha dela no catálogo. Acho que não tem mais nada. Eu acho que não tem nada. Não tenho certeza, né? Depende da data que você esteja assistindo. Ó. Já tá vindo uma exploração aqui. A minha da Lila. Caiu uma florzinha aqui. Tava com três flor de manhã. Tá abrindo. É a cor que tá abrindo. Essas abriram da mesma cor. Mas já queimou. Ó. Que lindo. Ela é assim mesmo. Pequenininha. Quando abre. Abre pequenininha assim. Aí ela vai ficando maior. Olha o tamanho que tá essa. Essas aqui tão grandes. Astro da Lila. Essa. Linda, né? Olha. Parece um pinheirinho. Né? Toda compactazinha. Baixinha. Parecendo um bonsaizinho. A outra é essa. A nova que abriu. Essa aqui é a EV 171. Violete perfumada. Mas eu não senti perfume ainda não nela. Nessa flor aqui que abriu. Vamos ver mais pra frente, né? Se vai ter ou não. Quando tiver o tempo mais quente. Deixa pra sentir o cheiro nos horários mais quentes. Às vezes a gente não sente não. Vocês acreditam que a minha é a Triple Wige. Quando eu comprei ela. Eu não senti a perfume não. Até fiquei na dúvida. Porque ela não veio com plaquinha. Só na segunda. Se eu não me engano foi na segunda ou foi na terceira floração. Que eu vi que ela era perfumada. E era um perfume muito bom. Ó. Também é um enxerto que chegou novo. Esses enxertos aqui. Que vem lá. Do Juliano. Esses enxertos aqui que eu adquiro com o Juliano. Ó. Tá vindo aqui. Mais voltando. Mais voltando. E aí quem me pergunta se eu vendo enxerto. Eu faço o atendimento. Pra venda de enxertos. Do produtor Juliano Mate. Viu? E aí você fala comigo. É atendido por mim. E fecha a compra. Comigo também. Essa daqui é a JM28. Eu tô virando aqui. Pra não bater nas plantas ali. Com cuidado. Ó. Essa flor aqui abriu. Já tem uns quatro dias. Ela já tá meia baqueada. Ó. Já tá meia desbotada. Porque ela abre com o amarelo. No meio. Mais forte, né? Não desbotou muito, não. Uma corzinha um pouco mais comum, né? De se ver. Mas isso aqui dela no celular parece vermelho. É um vermelho. Puxado pro... Um vinho um pouquinho. Sei lá. E bonita, né? Singela. Aí eu tenho que passar outro produto pra ácaro. Eu só passei um. Um dia só. Eu tenho que passar. Porque, menino. Se eles começarem a ficar muito. Atrasa com a planta. Essa aqui é ácaro, ó. Atrasa com a planta. Aí é horrível. Suas plantas começam a ficar feias. E não desenvolvem. Não, cresce. Ah, Maria. Aí a M9 dobrada. Ó. Ela só fica assim. Ó. Tá vendo? Que ela... Ela não abre. Muito, muito, muito. Só essa aqui conseguiu abrir. Mas ela é muito bonita. E uma coisa que ela é boa. É que ela dura muito as flores dela. Até quando a gente deixava na chuva. Porque eu já deixei ela algumas vezes em outras... Quando eu não tinha cobertura ainda. E ela durava muito. Essa aqui é a Red Cliff. Muito bonita. Deixa eu ver se ela vai focar. Um Red Cliff. Lindíssima. Eu comprei a Red Make Up. Pra ver se são a mesma ou não. Se vai ter diferença. E outra aqui. Linda, linda, linda. E a outra novata foi essa. Que abriu. Essa daqui. É um amarelo bem clarinho. Abriu rasgada. De um lado. Faltando uma camada de pétala aqui. É a... Como é o nome? Meu Deus, dessa. Gold Mountain. Ó. Ela é um amarelo. Bem suave. Até no botão dela, ó. Ela não tem um amarelo forte, não. Mas ela... Mas ela é muito bonita. Vamos ver na próxima vez que ela abrir o botão. Porque esse daqui parece que não tá rasgado, não. Que vai ficar linda, né? Quer dizer, já tá linda. Olha. Será que é boa de floração? Porque já tá aparecendo com isso aí. Muito boa de floração, né? Essa daqui. É a Red Pony. Que é essa vermelha maravilhosa. Já pensou? Um enxerto de... De Red Pony. Look Pink. E aquela EV50. Que são flores parecidas. Mesmo tamanho. De flor. Só folha. Porque a folha das outras. É daquela folha mais aberta. Mais larga. E peludinha atrás. Essa daqui não. Essa aqui é a folha lisa atrás. Que me perguntaram. Acho que foi a Gardênia que me perguntou. E na hora não tava. Tá pronta pra apertar. Pra ver. Esse aqui dela é liso. Ela não é... Ela não é peludinha. Olha a folha dela. Beijão pra você. Viu? Ela também me perguntou se tinha a bordinha escura. E eu só vi observar isso depois. Eu achava que não. Mas ela tem, ó. Tem uns... Uns escurinhos. Às vezes aqui, ó. É porque no salar não mostra em vídeo. Ela achou a dela estranha. Mas é. Depois é que ela desbota. Ela fica... Ela some aquela parte mais escura um pouco. Mas quando ela abre que nem essa. Essa tá. Um pouquinho, ó. Agora quando a coisa sai lá assim. Pega, tá vendo? Pega um pouquinho. Um tom escuro. Um pouquinho de nada. Ah, tem outra aqui que tá aberta. Já tinha esquecido. Na verdade foram muitas novatas no vídeo de hoje, né? Que essa daqui... Essa aqui abriu. Já tem uns quatro dias. Ó. Detalhe dela. Essa aqui é uma JM. Olha. Como ela abre. Né? Tava quase fechadinho. Abre com esse aqui bem negro. Vamos ver aqui se vai focar. Aí depois ela vai... É... Crescendo. Ó. Mas ela fica grandinha. JM o quê? JM26. Aí eu voltei nessa porque eu tava do lado dela e não falei o nome dela. Eu tava aqui do lado da M9. A... Está a Closta. Que eu acho que todo mundo já conhece. Mas quem tá começando às vezes... Agora não conhece ainda, né? Às vezes já começou a pesquisar sobre rosa do deserto hoje. E quer saber. Sei lá aí. E se você tá começando agora com rosa do deserto... Você ainda vai ver muita coisa bonita dessas meninas aqui. Se você tá se apaixonado primeiro pelas flores... Depois você vai se apaixonar pelo caldex. Ou vice-versa. Porque... Menino rosa do deserto... É uma... Além de uma terapia. É uma arte. Dá pra fazer tanta coisa... Com essas meninas aqui... Que a gente não tem é tempo. Então pessoal... Até o próximo vídeo. Com mais identificações. E se você ficou até aqui... Não esqueça de curtir esse vídeo. Que você já vai estar me ajudando. Que você já vai estar ajudando um pouquinho o crescimento do canal. Não custa nada. É de graça. Viu? Você curtir aí nesse botãozinho. E... E se inscrever. Porque sempre estão passando dicas aqui. Para que... Principalmente para quem tá iniciando. Né? Que... A gente fica bem seguro. Em substrato. Em... Em fazer excertos. Tem todo esse tipo de conteúdo aí já no canal. Viu? É só você entrar aí na parte dos vídeos do canal. E aí procurar o tema que você tá precisando. Viu? E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.